Uma viagem de um brasileiro para Portugal, numa tentativa de descoberta ou autodescoberta, num caminho contrário feito pelos colonizadores há mais de cinco séculos. Um aspirante a escritor que ama a literatura canônica e despreza a literatura de seu país, que decide embarcar numa viagem para ter grandes experiências e finalmente escrever seu livro de sucesso. Um narrador nada confiável que parece ter pulado de um livro para outro, nos chamando para acompanhá-lo nessa antiepopéia cheia de ironia e sarcasmo. Esse é o mote de O Último Endereço de Essa de Queiroz, novo livro do escritor Miguel Sanches Neto, do qual eu vou falar hoje para vocês, só que só depois da vinheta. Salve, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luíde e hoje eu vou falar desse livro que é, ao mesmo tempo, uma ode e uma crítica à literatura ou, pelo menos, a certos comportamentos na literatura. Continue aqui até o final do vídeo para acompanhar a resenha completa e já aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações, assim você não perde nenhum conteúdo e vai ser informado tão logo o conteúdo saiu fresquinho que a gente preparou aqui exclusivamente para vocês. Falar dos livros do Miguel é sempre um prazer para mim, porque, primeiro, eu gosto muito dos livros e, segundo, eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente já e é uma grande pessoa. E ele daqui é da minha região, né, gente? Vocês sabem que eu morei muito tempo em Maringá, hoje eu moro em Londrina, e o Miguel Sanches Neto nasceu na cidade de Bela Vista do Paraíso, aqui próximo de Londrina, e se criou na cidade de Peabiru, que é mais próxima à cidade de Maringá. Além de uma carreira profícua como escritor, ele também é professor e acadêmico da Universidade Estadual de Ponta Grossa, também aqui no Paraná. E, atualmente, ele ocupa o cargo de reitor da instituição, gente. Olha que bacana! Entre os seus livros mais famosos estão, por exemplo, A Máquina de Madeira, que conta a história de um padre brasileiro que teria inventado a máquina de escrever durante o Segundo Reinado. A Segunda Pátria é uma distopia em que o governo brasileiro passa a apoiar a Alemanha nazista e tem campos de concentração aqui no país. Olha só, gente! A Bíblia de Che sobre a busca de um professor pelo exemplar da Bíblia que teria pertencido a Ernesto Che Guevara quando esse esteve andando pelo Brasil disfarçado. E chove sobre a minha infância, que é uma das primeiras autoficções do Brasil antes do termo ter se popularizado por aqui. E o último endereço de essa de Queiroz saiu pela Companhia das Letras em 2022 e conta com 182 páginas. Rodrigo S.M. é o narrador desse livro. Pera, mas esse é um nome meio conhecido, não? Esse também é o nome do narrador de A Hora da Estrela de Clarice Lispector. Será que Miguel Sanches Neto pegou emprestado esse personagem da Clarice Lispector do mesmo modo que José Saramago pegou emprestado o heterônimo de Fernando Pessoa, o Ricardo Reis, para escrever o seu romance O Ano da Morte, de Ricardo Reis? Fato é que esse Rodrigo é um aspirante a escritor, não vê mais perspectivas de continuar no Brasil, decide ir para Portugal buscar o que ele chama de civilização, porque aqui no Brasil não temos civilização. Ele tem o sonho de ser um grande escritor e revolucionar a literatura. Ele é muito arrogante em vários momentos do livro e dá passos que a gente coloca em xeque o caráter dele, não só pelos comentários, mas também pelas atitudes. Não importa se outros são prejudicados, o importante é que ele consiga o que ele quer. O problema é que ele nunca escreveu um livro, ele é só um aspirante a escritor. E ele vai com esse sonho para lá, mas ele acaba não escrevendo. Ele, nessas experiências que ele quer realizar para escrever o livro, ele vai cada vez mais se distanciando da escrita. O percurso dele, gente, pode ser lido, uma das leituras possíveis, né? Ou pelo menos parte dela, é uma ódio à literatura, sobretudo a grandes nomes da literatura canônica, clássica, que nós temos em Portugal, por exemplo. Fernando Pessoa, José Saramago e também essa de Queiroz, que dá título ao livro. Ao ir para Portugal, o Rodrigo, esse M, ele vai atrás de elementos, de lugares onde as pessoas moraram, lugares onde eles estão enterrados, antigas propriedades, então ele vai tentar ter contato com o que restou desses escritores e nas suas falas, em vários momentos do livro, há vários easter eggs, há várias referências, de fato, a esses grandes escritores. Mas também é uma crítica, o deslumbre pela escrita, né? Ele vai criando um looping do qual ele não consegue sair. Ele vai explorar os maiores clichês literários, ele vai tentar sentir o ar local para se sentir inspirado, de fato, para escrever o livro. O outro clichê é aquilo de que, ah, você só escreve quando você realmente viveu, vivenciou experiências magníficas, incríveis, então você vai conseguir escrever um livro. Ele vai atrás disso, de fato, mas, de verdade, isso não colabora para a escrita dele. Por exemplo, ele alugou um quarto em um apartamento que teria pertencido a José Saramago e a sua antiga esposa Isabel, que é a esposa antiga, não a Pilar, né? Que ficou conhecida por estar do lado dele, na fama, mas a Isabel, a que estava ao lado dele antes da fama e que praticamente não aparece nas biografias sobre o Saramago ou nas falas do Saramago sobre a vida dele. Então, antes da fama, ele viveu com Isabel nesse apartamento e a tentativa do Rodrigo é, então, nesse apartamento, tentar conhecer e vivenciar alguma coisa que vivenciou o futuro, que seria depois o nosso único Nobel de literatura em língua portuguesa. E lá ele conhece uma catalã que também está ali a turismo e se apaixona por ela, ele tem uma relação efêmera com ela, imaginando seguir os mesmos passos. Do Saramago com a Isabel enquanto moravam naquele apartamento. E, de fato mesmo, gente, o Rodrigo não almeja escrever, né? Ou, ele até almeja, mas ele procura primeiro os louros, primeiro a glória, ou seja, como a gente diz no bom português brasileiro, colocar a carroça na frente dos bois. Ele não pensa no livro especificamente, mas ele pensa na fama que virá depois de ter escrito o livro. Como se a escrita desse grande fama à maioria dos escritores, né? E ele vai se colocando num turbilhão, gente, tão grande que ele vai entrando em acontecimentos e eventos muito malucos, muito bizarros. Inclusive, ele acaba caindo numa festa, numa celebração clandestina ali do aniversário de Adolf Hitler. Vê se pode. A sensação de desamparo, gente, falta de perspectivas, é muito interessante no livro, dá um efeito muito interessante. Porque o personagem parece se perder do seu objetivo principal, se é que ele realmente tinha esse objetivo desde o início. E, ao momento que ele vai entrando no turbilhão e vai se perdendo, nós, leitores, vamos acompanhando isso e vamos entrando junto nesse turbilhão. A sensação é de um incômodo muito grande. Então, é um efeito muito legal que o Miguel conseguiu criar aqui. Outro ponto interessante, muito legal, que o Miguel conseguiu fazer é que esse personagem vai se aportuguesando ao longo da narrativa. À medida que ele vai mergulhando em Portugal e vai interagindo com as pessoas, ele vai incorporando vocábulos do português falado na Europa, do português falado em Portugal. Então, ele vai deixando algumas palavras do português brasileiro para incorporar essas palavras. Ele está se lusitanizando? Imagino que não. É só mais uma maneira de se sentir, como eu posso dizer, superior à terra que ele abandonou e que ele tanto despreza. É bem irônico da parte do Miguel também colocar esse personagem que chega primeiramente em Lisboa, então ele diz, nossa, a civilização é de Lisboa, etc. E, de repente, ele vai explorando outras cidades menores e vai a lugares muito mais ermos, ou tão ermos quanto, pelo menos, os locais que ele abandonou no Brasil e que ele tanto despreza. Eu me lembro do Miguel São X. Neto falando de quando ele foi para Bolívia para visitar o local em que o Che teria caído, teria sido preso, depois morto, para escrever o seu livro A Bíblia de Che. E o autor também viveu em Portugal, né, gente? Ele viveu em Portugal durante um ano e eu fico imaginando que o Miguel percorrendo também esses lugares. Isso não muda em nada o fato do livro, na verdade, é só um efeito a mais na leitura. Então, pelo menos eu que tinha essa informação, no momento de ler, eu também fiz essas associações. Mas essa informação, ela é irrelevante para você compreender o livro de fato. E o final, gente, não vou dar spoilers, mas o final, ele casa muito com o que aconteceu com o personagem ao longo de toda a narrativa. É um final em aberto que você pode ler de duas maneiras. Será uma realidade fantástica ou uma criação total da cabeça dessa pessoa desvairada? E onde entra efetivamente o essa de queirosa narrativa? Melhor não falar nada, deixar a cargo da sua leitura e você descobrir sozinho, porque dar spoilers como esse é talvez estragar a experiência de leitura. Para terminar, gente, eu separei um trechinho aqui do livro para a gente conhecer um pouco do estilo do autor. Vamos ler juntos? Não desci em Lisboa, desci na língua portuguesa. E não precisava de um dicionário para me ensinar aquela realidade. Troquei meus dólares por euros numa casa de câmbio e fui a uma loja comprar um chip da Vodafone para o celular. Roteei o Wi-Fi para o laptop e pude ali mesmo organizar os próximos passos. Queria esse desamparo de não ter para onde ir num país em que pretendia ficar definitivamente. Na mesa de uma pastelaria do aeroporto, com um croissant amanteigado e um café, escolheria meu endereço provisório. De Madri a Lisboa fiz de tudo para não me lembrar do Brasil. Sai-se de um país ao parar de pensar nele. O novo número de telefone era o início de meu novo eu. Vamos criando pequenas mitificações para fazer aquilo que deve ser feito. E eu sabia exatamente o que devia ser feito. Comecei a pesquisa com essas palavras. Estadia escritor Lisboa. E logo encontrei o lugar ideal para alguém em busca de experiências literárias. Fiz uma reserva de dez dias num quarto que deveria funcionar como entrada na grande literatura de língua portuguesa. Uma espécie de oficina literária sensitiva para implantar em mim o escritor. Para nos convencer de que podemos sediar uma nova identidade, é preciso receber vibrações de certos lugares. Os 25 euros por dia valiam cada cêntimo. Era o preço não da hospedagem, mas daquilo que eu receberia de um espaço que abrigou o gênio. E se você chegou até aqui, gente, muito obrigado. É por pessoas como vocês que o canal continua existindo. Cada minuto a mais que você assiste do vídeo, cada interação a mais que você faz com o vídeo, ajuda a plataforma a entender que o canal é importante e vai recomendar esse conteúdo para mais pessoas. Siga a gente também lá no Instagram. Postamos conteúdo todos os dias. E aqui na descrição do vídeo você vai encontrar três links muito importantes. O primeiro é para o nosso grupo de WhatsApp, onde a gente mantém conversas sobre literatura em geral. E esse grupo de WhatsApp, na verdade, é um clube de leitura que se reúne uma vez por mês de modo online para discutir uma obra literária. O segundo link é para a compra desse livro aqui, o último endereço de Eça de Queiroz, do Miguel Sanches Neto. E se você comprar esse livro por esse link, você também ajuda o canal. E o terceiro link é para aquele que quer ajudar de modo diferente. A gente agradece muito quem puder fazer isso. Se não puder, só interagir com o vídeo já está bom. Mas o terceiro link é uma lista de desejos que a gente fez na Amazon. São livros que a gente deseja ler e resenhar. Se você quiser nos ajudar, entrar nessa lista, comprar um livro e mandar para a gente. A gente vai ler, resenhar e dedicar o vídeo a você. Gostaram da resenha, pessoal? Já leram o livro? Já leram outros livros do Miguel Sanches Neto? Escreva aqui nos comentários para a gente conversar um pouquinho. Beleza? E é isso. Fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho